Oi e aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Toy Soldier HD porque HD porque eu jogo de 60 que recebeu uma remercionização beleza eu nunca jogo esse jogo tá você tem 60 ele tá custando aqui 112 reais e foi um jogo que eu recebi a chave gratuitamente beleza então enquanto inicia aqui o jogo eu gostaria de agradecer é claro aos outros membros do canal estamos aqui o Vin Diesel Kelton Silva e o Guilherme Vanderlei muito obrigado aí vocês que são membros do canal valeu pela força e é claro agradecer aos outros membros e escritos também que ajudam aqui o canal a crescer e se você tá curtindo aqui os gameplays do jogo relacionado ao Series S né que pretende comprar um para você para alguém da sua família ou o seu pior inimigo funcionista considera adquirir utilizando o link de associado que eu deixei aqui na descrição do vídeo assim você ajuda o canal com uma pequena comissão né a venda do produto é legal que ele tá em português né é sempre muito bem-vindo a campanha e na média aquela guerra contra a Rússia França se mobiliza aí tá rápido negócio aqui E aí E aí E aí e eu acho que a primeira guerra mundial é isso né pelo pela roupa aqui E aí 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 eu estou entendendo se remaster parece um jogo de sessenta mas enfim bom esse que é o x aqui para chamar umas tropas. Ah, um Molotov aqui. Metiladora. É um jogo de estratégia, né? A gente vai montando as coisas aqui e vai... Tipo, na verdade parece que tá aparecendo um tal Enderfence, né? Eu tô sem grana. E os caras tão avançando. Ai, caralho. Agora consigo... Não. Me ferrei. Chamei mais gente. É 500. O cara tá conseguindo avançar. Será que eu vou perder? Vou colocar a metiladora aqui. Isso aí. Destrói o cara. O que que eu posso colocar aqui? Tá trancado. Pronto. Chamei mais... Ah, tem aqui, ó. As barraquinhas. Só tem essas áreas aqui pra eu mexer mesmo? O que é isso aqui? Ah, aqui. Ah, tá. Quando eu coloco aqui, ó. Mostra a área que eu... Ah... Pô, legal. Não é só mexer aqui neles. Eu posso... Atirar. Ó, esse aqui é interessante. Eu posiciono e tal, mas eu posso usar a unidade, né? Pra dar puta, não morre, hein? Ai, caralho. Aí, agora vai tá fudido. Ah, eu vou matando e vou conseguir dinheiro. Ah, agora eu consigo mais dinheiro aqui. Interessante o jogo, né? Tipo, ele ter esse negócio de estratégia e ao mesmo tempo a gente poder mexer nas unidades. Nossa, esse tem muita vida. Ah, consegui mais coisa aqui. Ah, eu vou matar aqui. Daqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Não sei o que que é. Talvez seja uma unidade nova, né? Agora eu sinto fazendo muito mais grana, né? Eu tava... Tava foda ali. Quase nenhum dinheiro. Beleza, deixa eu usar... Essa aqui é a metalhadora também, né? Reparar, fazer melhoria. Ah, legal. Seria interessante eu colocar a metalhadora aqui e o molotov em outro local, né? Peraí, deixa eu... Não, não, eu quero vender aqui. Vende. E coloco a metalhadora aqui. E aí eu posso colocar... Ah, o molotov eu posso colocar aqui, ó. O molotov não. O nome disso tá aqui mesmo? Esqueci agora. Morteiro. Colocar uns morteiros aqui. Pronto. Morreu todo mundo? Esse aqui tá aqui... Ah. Preparar um pouquinho. Vamos... Ah, é mil pra melhorar. Disparar mais rápido com balas maiores. O suficiente quanto a cavalaria. Tá vindo mais gente ali. Caramba. Preciso melhorar o metalhador aqui. Olha, o jogo até parece bem interessante, mas... Chamar isso daqui de remaster é... É me chamar de palhaço também. Porque isso daqui nem fuderam que é o remaster. Tem todo jeitão de um jogo de 360. Peraí, preciso melhorar essa daqui. Ih, tem tempo pra melhorar. Caramba, os caras já passaram. Ai, caralho. Podia, devia ter melhorado outra coisa. Apontou o negócio aqui, não sei o que que é. Ah, tem os caras vindo ali. Peraí, deixa eu usar o morteiro. Peraí, onde que eu posso? Vou usar... Três bombas no mesmo tempo. Aê, aê. É isso. Já estou pegando... Usar mais ou menos o morteiro aqui, né? Dá uma grana, né? Que mata vários de uma vez. Pronto. Deixa eu melhorar esse morteiro aqui que vai me ajudar, hein? Ah, não dá pra melhorar. Melhoraria bloqueada. Por quê? Esse daqui também? É, tá bloqueado. Eu acho que eu preciso... Ó, esse daqui já era. Preparar. Melhorar esse daqui. Esse daqui já melhorou, né? Ó, tá diferente, ó. É uma atreladora bem mais forte. Ó, deixa eu chamar uns carrinhos aqui, ó. Vamos para esse que já melhorou. Ah, um jet foi destruído aqui da frente. Mas ela carrega... Precisa carregar mais rápido. É... É... Mais tempo, né? Pô, esses cavalinhos aqui, filha da puta. É difícil de matar eles. Ah, mas ali tá... O Hulk tá do outro lado, ele tá... Tá melhorado, ele tá dando certo. Última onda inimiga. Pô, eu joguei legal, hein? Interessante. Eu não sei se... Porque o último jogo que eu joguei foi uma bosta. Aquele... Boa no enclave, estou no enclave. Porque qualquer coisa é melhor que aquilo. Mas eu tô achando de me divertir nesse jogo aqui. Eu curti a ideia de... Ao mesmo tempo que a gente administra as unidades... A gente pode usar elas, assim, em tempo real, né? Achei isso interessante. Aí conseguimos, hein? Vem uma conquistinha. Vem a próxima fase aí. Como vai ser? Aí tem outras unidades aqui, hein? Pô, sensoeiro. Os caras... Os caras portaram... O jogo pra nova geração. Nova geração, né? Pra... Pra S4, Xbox One. E falaram... Ah, é HD. E... Pô, não é possível que isso aqui é HD. Quer dizer, não é possível que isso aqui é um remaster. Ó, ali em cima eu pensava que eram as minhas unidades, né? Mas são as unidades do inimigo. Então... Onde é que eles estão vindo? Pera aí. Ah, é aqui. Então acho que é melhor colocar uma metralhadora aqui. Tem outro... Outra metralhadora aqui. E aqui... Ah, tô sem dinheiro. Isso aqui seria legal, hein? Vamos usar um pouquinho de... Eita, porra. Não mata logo. Destrói. Esquentou demais. Ih, caralho. Isso é unidade. Que merda. Tem como reiniciar? Aí, iniciar. Melhor. Já fiz merda ali. Melhor reiniciar. Vamos colocar... Isso aqui, ó. E aqui... Posso colocar uma metralhadora? Pode ser, né? Uma bomba aqui também. Pronto. Vamos mexer aqui. Aí eu já destruo aqui, ó. Filha da puta. Mexi o coelho pulando aqui. Da hora. Vai, 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 vai. Pô, não destrói, meu. Aí, destruiu. Tá, vou chamar os caras logo aqui. Os caras tão vindo. Colocar uma metralhadora aqui na frente. Deixa eu usar ela. Aí, vários. Ah, a de visitóide também. Aí. Colocar... Metralhadora aqui. E outra aqui. Pronto. Ele vai dar uma ajudada. E aí, eu vou colocar uns... Uma agulha de explosivo aqui. Acho que eu vou colocar um aqui também. Seria legal. Você vê ele do outro lado? Não, só da frente mesmo. Ah, estou vindo aqui, ó. Uma metralhadora aqui. Ah, estou sem grana. Pela puta. Aí está em... Muito. Uma metralhadora aqui. Vou colocar uma bomba aqui. Ah, não tem alcance. Tem uns caras vindo. Vamos usar esse daqui, ó. Esse é melhor. Tira, 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 tira. Aí. Vários. Aí, eu vou colocar outra aqui, ó. Ah, não dá não? Ah, é grande. Então, só pode colocar uma. Aí você dá bem ao pilão, né? Então, vou colocar mais um morteiro aqui. E... Ah, dá para colocar mais uma metralhadora aqui, né? Perfeito. Pode, pode, pode. Acho que o esquema é melhorar... A metralhadora. E de ver se eu consigo melhorar o morteiro. Eu consigo. Ah, falta dinheiro. Ah, tem outro espaço aqui. Puta, meu. Gastei dinheiro. Podia ter colocado aqui. Esse... Esse tanque. Esse daqui, né? Tá. Quando dá mais dinheiro, eu coloco. Pô, jogar esse jogo é divertido, meu. Ah, não é, mano? Surpreendeu. É realmente bom. Vai, vai, vai. Tão fugido agora. Tira. Carrega. Tira, 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 tira. Tira. Tira, 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 tira Vai, 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 vai. Já foi. Eu acho que é uma boa melhorar a melhoradora aqui na frente. Muito próximo, não vai conseguir. Ah, o cavalinho foi. Tá, um consegui. Não dá. Ah, caramba. Não, eu tô com bastante vida. Tá tranquilo até agora, né? Já foi. Bom, acho que eu vou melhorar... Esse daqui. Esse daqui mesmo. Ai, caralho. Catou, certinho. Tá, tava desculpando. Desculpando. Aê. Já tá na mira. Só os caras vêm. Puta, só mais um tirinho. Aí, foi. Já era. Esse daqui tá melhorado. Tira, 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 tira. Aí. É muito, muito legal o joguinho. E com certeza deve ter várias outras unidades, assim, né? A gente vai desbloqueando conforme vai passando as fases. Enfim, acho que é isso, né? Deu pra ter uma noção de como é que é o jogo. Pô, acho que o único porém, ok, né? Tipo, desse jogo. O único problema desse jogo, na verdade. São dois. Chamar de remaster. Porque, pra mim, esse gráfico aqui é claramente um jogo de 360. E o segundo. O preço. Entendeu? Só isso. Porque o jogo em si, o jogo é bom. O jogo é divertido. É... É diferente, né? Você tem um lance da... Mexer aqui nas unidades, mas ao mesmo tempo eu posso usar elas aqui, né? E eu mesmo atirar. Então, ele tem uma ideia legal, sabe? Tem uma dinâmica interessante, né? Só que, porra... Acho que foi o quê? 115, né? 113... 112 reais. Não vale. Por 112 reais, eu acho muito, muito caro. Esse jogo. Mas, pô... 50 reais ali. 60. Eu acho que é um preço bem... Bem ok pra esse jogo. Porque o jogo, de fato, ele... Ele é bom, sabe? É realmente divertido. Pra quem curte estratégia... Temática de guerra... É... É uns brinquedinhos lutando, né? Uns bonequinhos lutando entre si, né? Então, é... Tem a temática de guerra... Tem a primeira guerra mundial, né? Essa... Olha mais antiga. Então, é... É legal, sabe? O jogo é realmente bom, mas... O preço dele... Não é nada bom. Enfim, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha com seus amigos. E se inscreva aqui no canal, se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.